Lisboa E o branco véu da saudade Cobre o teu rosto, linda princesa Olhai, senhores Esta Lisboa de outras eras Dos cruzados, das esperas E das toiradas Ria das festas Das seculares procissões Dos populares pregões matinais Que já não voltam mais Olhai, senhores Esta Lisboa de outras eras Dos cruzados, das esperas E das toiradas Ria das festas Das seculares procissões Dos populares pregões matinais Que já não voltam mais Dos populares pregões matinais Dos populares pregões matinais